Aqui em São Gabriel da Palha, temendo o iminente fechamento do setor de urgência e emergência do Hospital Fernando Serra, único a realizar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, depois que o Hospital e Maternidade Santa Rita fechou suas portas em maio deste ano, o município declarou situação de emergência na saúde e assumiu o serviço para não deixar a população sem esse tipo de atendimento. Como explica a prefeita Séia Ferreira. Estou com a prefeita Séia Ferreira. Prefeita, há cerca de 15 dias o município declarou situação de emergência na saúde. O que motivou o que levou o município a adotar essa situação? Nos últimos anos a saúde de São Gabriel da Palha vem sendo penalizada. Então o povo gabrielense vem sofrendo muito com a falta de atendimento nos hospitais. Nós temos dois hospitais aqui, o Hospital Santa Rita e o Hospital Dr. Fernando Serra. O Santa Rita, todos sabem que tem um problema na Justiça Federal, um problema de documentos na Justiça Federal. E o Hospital Fernando Serra também vem enfrentando problemas por falta de ter sido cumprido um contrato na gestão anterior. E ele perdeu a certidão, então também vem tendo problemas com documentos. De modo que assim que, quando nós assumimos o início de janeiro, nós pegamos um hospital aberto, mas faltando documentação, e o Fernando Serra em situação precária, muito complicado o atendimento. Então, logo o Hospital Santa Rita precisou fechar as portas, nós ficamos com o Hospital Fernando Serra, não prestando o atendimento que o povo gabrielense precisava. À medida que o tempo foi passando, essa situação se agravou, o hospital perdeu também o recurso da rede RUI, que é a rede de urgência e emergência, são 100 mil reais a menos no hospital. Eles não tendo a certidão, o município não tinha como contratualizar com eles, nós não podíamos colocar dinheiro novo lá. E a situação foi ficando insustentável, foi faltando atendimento para o povo gabrielense. Então, não nos restou outra alternativa que não fosse assumir a urgência, a rede de urgência e emergência do município. Quer dizer, o município está hoje dentro do Hospital Fernando Serra fazendo a urgência e emergência. Com o município assumindo a urgência e emergência, o que muda no atendimento à população? Hoje nós temos ali no Hospital Dr. Fernando Serra, dois médicos, plantonistas durante o dia, um médico à noite, temos também um ortopedista de sobreaviso, 12 horas de sobreaviso, quando a população precisa de atendimento, esse ortopedista é chamado e ele vem prestar o serviço. E a gente interna 24 horas, até 24 horas os nossos pacientes ficam internados aqui, depois nós levamos para o hospital credenciado, onde a gente conseguiu vaga, o próprio município se encarrega de estar levando os doentes para Colatina, Linhares, onde a gente encontra vagas. Uma outra medida tomada pelo município foi a mudança do pronto atendimento do posto de saúde para o hospital Fernando Serra. A que se deve essa mudança? O que motivou essa mudança? Quando nós pegamos a administração no início de janeiro, o pronto atendimento do posto de saúde já estava em condições insalubres. E como a gente estava tendo problemas também no atendimento aqui, o que nós achamos que seria mais viável? A gente trazer o pronto atendimento do posto de saúde para o hospital Fernando Serra e a gente fazer tudo aqui. Nós estamos fazendo a urgência e a emergência, fazíamos isso lá, juntamos tudo em um lugar só. Nós nos preparamos para atender até 150 pessoas por dia e a gente viu, depois desse dia que nós estamos atendendo, que realmente não era necessário atender aqui e lá, porque hoje nós não atendemos ainda nem um dia 150 pessoas. Nós estamos preparados para atender 150 pessoas, mas nós não atendemos ainda 150 pessoas ao dia. Então isso mostra que nós estávamos certo quando decidimos fazer a junção desse atendimento no Hospital Fernando Serra, que é o que nós estamos fazendo hoje.